O Sistema Único de Assistência Social completa 10 anos, criado para organizar programas sociais como Bolsa Família. O SUAS reúne ações da União, Estados e Municípios para atender a população. A aula aqui é bem descontraída. O conteúdo... De crochê, bordado, ponto cruz, vagonito, é aquele cachecó no TA, cachecó de tricô. Pergunte se elas gostam. Para mim é muito gostoso, é como fala um dos alunos aqui, a nossa casa é a nossa vida, né? Eu gosto muito, toda a vida eu gosto disso aqui. Essa ação faz parte do programa de convivência da comunidade, para reforçar os vínculos, especialmente entre os idosos. E a melhor coisa que eu acho é a gente sair na rua e as pessoas encontram, ah, professora, dão aquele abraço tão gostoso. E a gente vê que aquela pessoa está para cima. Esse é um dos serviços socioassistenciais oferecidos nesse centro de referência da assistência social. O CRAES é a principal porta de entrada para os serviços de assistência social. São mais de 7.500 unidades como essa espalhadas pelo país. Mas a rede pública de atendimento da assistência social é ainda mais complexa. Os CRAES estão presentes em quase todos os municípios do país. É onde podem ser feitos o cadastramento e a atualização de informações no Cadastro Único para Programas Sociais. E a triagem e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade para a prevenção de possíveis riscos sociais. É de onde as famílias podem ter acesso a informações de programas, projetos e oportunidades. E de onde podem ser feitos encaminhamentos para áreas específicas como a saúde. Nós fazemos o acompanhamento individual das famílias. Nós fazemos o acompanhamento em grupo dessas famílias. Fazemos também o acompanhamento das famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, que é um público-alvo do nosso trabalho. Fazem parte da rede os CRAES, Centros Especializados de Assistência Social, que apoiam e atendem situações de violência física, psicológica e sexual e outros casos de violação de direitos. Existem ainda abrigos, centros de atendimento à população em situação de rua e de idosos, entre outros, além de equipes volantes. O SUAS é responsável pela busca ativa de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza ou vulnerabilidade. Cerca de 600 mil profissionais estão envolvidos com a política no país, como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados. A cobertura do sistema, ou seja, a capacidade de atendimento, chega a 30 milhões de famílias no país. Um dos avanços que eu acho mais significativo, que já compensaria todo o esforço de 10 anos, é o fato de ter criado unidades públicas estatais dentro de territórios vulneráveis para atender a população que mais necessita. O investimento do governo federal em assistência social para este ano é previsto em 75 bilhões de reais. E o Sistema Único de Assistência Social, que organiza a política e os serviços nessa área, completa nesta quarta-feira 10 anos, ajudando a reduzir as desigualdades no país e garantir mais qualidade de vida e direitos para milhões de brasileiros. Hoje a gente tem cerca de 30 milhões de famílias, aí são famílias, né? Se você multiplicar por três ou quatro membros, você vai ter uma cobertura significativa de serviços que são ofertados.